Prometer que serei o seu braço direito, o seu porto seguro E prometer que eu vou te amar todos os dias Até quando as nossas mãos estiverem enrugadas E a respiração voltar Tudo que eu mais quero é dormir e acordar ao seu lado todos os dias Ter todos os dias os seus beijos E saber que nos seus braços é onde eu encontro A segurança e o amor que Deus planejou pra gente Case-se com a sua passarinha hoje e todos os dias I saw stars on the pavement California trees Looked up through the bright lights Those stars that I see You said it's all yours if you take it there I said I can't do it alone, I swear You said it's all yours It's all yours when you smile It's only you Who loves me like you do Trying to keep it cool But I can't keep cool about it Acting like a fool Wanna scream it from the roof Oof, I'm trying to keep it cool But I can't keep cool about it About it You said it's all yours Will you sad? Take a look Z DU Toooo T You said it's all yours You said it's all yours O dia que eu decidi me casar com você foi realmente muito especial. Eu estava sozinho, estava voltando para casa, depois de um dia na fazenda, era um feriado, alguma coisa assim, e eu realmente não estava me sentindo muito sozinho. E eu estava voltando, eu acho que eu lembro até o lugar, e eu pensei, eu só queria uma pessoa hoje, eu só queria essa pessoa para sempre. E foi nesse dia que eu decidi que você precisava ser minha esposa. E aí E aí E aí Acting like a fool, fool Wanna scream it from the roof, roof I'm trying to keep it cool, cool But I can't keep cool, baby, baby Before your love I was long, drifting at sea You were the beacon I followed home You were the one who rescued me O marido pode beijar a esposa Lembrem-se sempre do que despertou o interesse um no outro Do que fez vocês se aproximarem Do que fez vocês se apaixonarem Lembrem-se sempre disso Se abraçam todos os dias Se beijem todos os dias Conversem todos os dias Declarem que amam um ao outro Todos os dias Declarem que amam um ao outro But I can't keep cool, baby, baby It's the end of the world Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query